Galera, hoje vamos jogar o jogo do Surveysurfer Galera, eu nunca joguei o Surveysurfer Eu já joguei bastante, mas nunca joguei no meu canal Então galera, pode ter uma personagem clássico meu Eu já joguei muitas vezes com esse personagem Eu já joguei muitas vezes com esse personagem Eu já joguei com essa roda principal Essa roda principal é muito mais legal Agora vai lá galera Eita caraca, cuidado Cuidado, eu não vou morrer aqui no meu Surveysurfer Então galera, olha aqui Gente, olha aqui vocês estão vendo aqui ó Aqui ó gente ó Aqui ó Esse aqui é o jogo dos trens Não é o jogo dos trens, é o jogo dos trens Mas então Você tem que ganhar de vários trens e pular nos trens Pula Galera, cuidado Eu tô falando Eu tô treinando o trem, trein Pó Levei um tomo do trem, cara Mas eu vou jogar de novo Vai Deixa eu tentar galera Lá Ai O fool O fool O fool Vai 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 Você vai tocar de trens E os trens estão te ajudando aqui Não, 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 não Não, não Você já pega umas moedas Deixa eu ajudar ele né Sim, nossa isso aí é muito mais legal, isso é o melhor item que tem, olha isso, ele faz você pegar moedas, eu não fui pra onde sair, pra aquela última, porque senão eu ia morrer. Ai, bati! Ah! Ah! Eu não vou se morrer junto, foi muito engraçado, eles levaram todo no trem. Caraca, toma cuidado, o trem tá, todos na linha do trem, e tá tendo negócios aqui, o que tá parando é difícil porque os negócios para quando você para o trem botinho aqui e vou bater, vou bater, não, não botinho, beleza muito bom ver esse negócio, tá muito bom ai eu peguei, ai eu peguei, ai eu bati, bati ahamn eu vou bater eu vou bater de novo ah bate de novo ah 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 esse aqui é o melhor ideia caraca tem que pegar tem que pegar o dedos drogas drogas ok né tudo bem eu vou bater eu vou bater eu vou bater eu vou bater eu preciso agora é isso aqui corre de novo né galera é gente só tirar o carregador daqui olha só galera então a gente conseguiu de novo sabe por que eu tô morrendo toda hora porque eu tô falando com vocês aí galera eu não posso falar porque eu tô cá morrendo toda hora, acho que eu tô falando aqui com vocês, beleza, bota, 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 ae, bota, vamos pular aqui, vamos pular no trem aqui, pula no trem, pula no outro trem, pula no outro trem, e aquela estrela aqui, deixa eu pular aqui, deixa eu pular, e pula, agora essa última, e aí, cuidado, 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 agora, bota, 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 b